Fala, galera. Boa noite. Aqui é o professor Rodrigo de Arte. Essa é a aula 8, que vai para o 9º ano, ok? Bom, espero que vocês estejam bem, tá? Se cuidem, fiquem o máximo que possam em casa. Usem máscara, usem álcool em gel, nada de contato com ninguém, tá? Hoje a gente vai estudar, vai começar o capítulo 2 da apostila, a partir da página 22, tá? Na aula passada, galera, a gente falou um pouquinho sobre o Francisco Frederico Garcia Lorca, falamos um pouquinho sobre o Brecht, né? E a gente também falou um pouquinho sobre o poema dele, né? Da peça do amor, do Lorca. Tem umas questões ali, espero que vocês tenham lido o poema, que é bem interessante. E também fizemos ali algumas, mostramos a vocês, né? Algumas temáticas que a gente pode estar vendo em outros livros, né? Já foi da Revolução dos Bichos, do Padre Conformado, que é um filme, e um documentário chamado Arquitetura da Destruição. Então, ainda, né? Reiterando, se vocês puderem, né? Estarem aí, ou adquirindo, ou vendo pela internet, vejam que é bem interessante, tá? E aí, então, a gente começa a aula de hoje, na página 22. Chamado, o título da nossa aula hoje é Identidade, Identidades, tá? E aí, o que que eu vou fazer? Eu preparei um PowerPointzinho pra vocês aqui, com algumas imagens. Então, eu vou encerrar a imagem aqui da câmera, tá? Então, eu vou ficar... Vocês não vão ver mais a minha imagem enquanto estiver passando o PowerPoint, mas vocês vão continuar ouvindo a minha voz, tá? Por que que eu vou fazer isso? Porque tá dando muita oscilação na internet. Então, pra não perder a qualidade nem de uma coisa nem de outra, eu vou tirar um pouquinho a câmera enquanto apresento o PowerPoint, e depois, no final, eu volto com a imagem, tá? Pra gente poder finalizar. Então, eu vou apresentar aqui o PowerPoint. E aí, a gente vai compartilhando aqui, ó. Deixa eu diminuir aqui. Pra ficar mais aí pra vocês. Então, olha só, o que a gente vai ver hoje é o nome do capítulo, Identidade, Identidade. Aí, lá na página 22, O que a apostila vem trazendo pra gente, né? O que identifica um indivíduo? Uma pergunta. A identidade pode ser composta de muitos elementos diferentes. Etnia, gosto pessoal, orientação sexual e classe social. São alguns dos fatores que podem influenciar na formação da identidade. E você? O que você se identifica? O que o identifica, né? É uma pergunta que a apostila deixa aí pra gente logo no início do capítulo. E aí, tem duas questõezinhas aí na página 22. Depois vocês respondam em casa, né? E lembrando que é uma resposta pessoal. Você consegue perceber nessa imagem a representação de algum tipo de identidade? E qual seria ela? Letra B. Você conhece alguma obra de arte com a qual se identifica? Qual seria essa obra e por que você se identifica com ela? Tá? Então, vocês respondam aí. Aí, na imagem, a gente tem uma imagem na página 22 e 23, que foi uma obra realizada pelo grafiteiro Carão durante o evento Quarteirão das Artes em Londrina, Paraná, no ano de 2018, tá? E aí, aqui, ó, na primeira imagem do PowerPoint, eu trago pra vocês o Carão, né? Que é esse rapaz aí que faz esses grandes painéis, né? E aí, tem dois painéis muito bacanas dele aí, que ele pintou. Aí, vocês podem ver que no primeiro, na sua imagem à esquerda, tem uma porta, então isso foi feito numa parede, né? E a outra me lembra um mudo, né? É a segunda imagem e lembra um mudo, tá? Então, esse daí é o grafiteiro chamado Carão, beleza? E aí, então, a gente analisa essa imagem, dá uma olhadinha, né? Pra ver o que vocês sentem. Vocês lembram que na primeira aula eu falei que toda imagem, ela transmite algum sentimento, né? Então, por exemplo, eu posso olhar essa imagem, achar bonita, outra pessoa pode achar triste, outra pode achar feliz, outra pode achar feia, né? Então, a mesma imagem, ela causa, né? Nas pessoas, vários sentimentos diferentes. E a ideia é justamente essa, né? Então, se um dia tiver uma oportunidade de ir a um museu, ou uma exposição, você provavelmente vai ver uma imagem, uma obra que uma mesma pessoa vai ver ao seu lado e vai ter um sentimento totalmente diferente. Isso é normal, tá? Isso faz parte da arte mesmo. E aí, lá na nossa página 24, o que que vem falando pra gente? Nós somos muitos, né? Esse é o título aí da página 24. E aí, o que que fala pra gente, então, na página 24? O que que a apostila traz? O que faz você ser você? É uma pergunta. São as mesmas coisas que o fizeram ser você ontem? Ainda serão essas mesmas coisas que o farão ser você amanhã? Quantos de vocês existem, existiram ou existirão dentro de você? Então, são perguntas pra gente poder refletir, tá? Quando você pensa na palavra eu, o que lhe vem à mente? Eu, mulher? Eu, homem? Ou eu, poeta? Ou eu, futura estrela do futebol mundial? E na palavra nós? Nós, brasileiros? Nós, alunos? Ou nós, brasileiros, alunos do nono ano? Não se assuste com essa quantidade de perguntas. Estamos entrando em um terreno em que elas serão constantes. Quando falamos sobre identidade, estamos refletindo acerca de todas essas questões. A identidade de uma pessoa pode ser formada por um universo de elementos como etnia, orientação sexual, religião, família, nacionalidade, dentre outros. São inúmeros os componentes de uma identidade. E, com o decorrer da vida, eles estão sempre mudando. A arte é um dos principais meios para entendermos esse tema. São inúmeras as pessoas que, por meio da dança, da música, do teatro, ou das artes visuais, por exemplo, buscam refletir sobre sua etnia, sua orientação sexual, sua religião, seu povo, enfim, sua identidade. E aí, agora, aqui, a gente vai mostrar uma imagem. Aliás, só um minutinho, gente. Vou deixar essa imagem para a próxima página. Essa imagem que eu coloquei para vocês aqui, do garão, lá da página 22 e 23, durante um evento que ele colocou. Então, o que essa imagem, você olhando essa imagem, o que traz ela de identidade, né? Qual a identidade que a gente pode ver nessa imagem? A negritude, as cores, tudo isso que ele vivencia, porque ele é um cara negro. Então, ele quis transmitir, sim, colocar a identidade do povo dele, da ancestralidade dele ali nessas imagens que ele pintou, né? Então, a ideia é essa. A ideia da identidade, é claro, todos nós temos a nossa identidade. Mas, no caso da arte, é você explanar essa sua identidade naquela obra, na sua pintura, na sua escultura, enfim. Independente da linguagem da arte que você esteja expressando, né? E aí, fala assim, a coxilha, observem a imagem acima, que é a imagem das páginas 22 e 23. O que você vê? Assim como em muitos outros trabalhos do grafiteiro Tadeu Roberto de Lima Júnior, que é o Carão, enxergamos um forte realismo aliado a cores vibrantes para representar o rosto de uma mulher afrodescendente. Esse tipo de retrato é constante em suas obras, tá? Então, o carro-chefe dele é sempre esse tipo de obra. Em 2016, quando realizou a exposição Africanidade em Traços, esse artista paranaense disse que buscava mostrar as singularidades e a ancestralidade da África tribal. Em seu grafite, inspirado pelas cores do impressionista Monet, que era um homem branco e europeu do século XIX, Carão exibe um esplendor em sua identidade de um homem afro-brasileiro e latino-americano do século XXI. Então, ele utiliza algumas referências e cores utilizadas em obras de outro autor, de outro artista, mas coloca ali a sua identidade. E aí, passando para a página 25, a gente continua. Carão diz que grafita como uma forma de valorizar o povo afrodescendente. Ao expressar algo com o que se identifica, ele também permite que outras pessoas se vejam em suas obras e faz com que outras pessoas sentirem a importância da sua história de vida, das suas origens e da sua existência. Enfim, permite que outras pessoas entendam e sintam orgulho da sua própria identidade afro-brasileira. Tentar expressar a própria identidade pela arte sempre foi algo complexo e fascinante. Alguns a expressam até mesmo ao interpretarem outras pessoas, no caso, atuando, no teatro. Com seus corpos, atores e dançarinos pesquisam sua própria memória e vida quando criam personagens. Em festas populares, como o Bumba-meu-boi, o Carnaval e o Maracatu, as pessoas representam a vida de figuras típicas, personagens tradicionais e por meio delas expressam valores de sua cultura. Mesmo há milhares de anos, quando a escrita e a agricultura ainda não existiam, nossos ancestrais representavam o mundo em que viviam e também a si mesmos. E aí vem a outra imagem. Nas paredes das cavernas, entre representações de cavalos, búfalos e predadores, podemos ver várias marcas de mão gravadas na rocha, todas gritando eu existo e eu estive aqui. Neste capítulo veremos uma produção de identidade e de forma de expressá-las. Afinal, dessa jornada, esperaremos que descubra um pouco mais sobre aquela pessoa que olha você no espelho todas as manhãs. Então, essa obra aí é chamada de Cova das Mãos, lá na Argentina. É uma pintura rupestre. O que é uma pintura rupestre? É uma pintura que foi feita nas cavernas, que retratava um pouco da vida daqueles homens que viveram naquelas épocas. E essa obra aí, ela lembra a questão do extenso. O que é o extenso? É quando você faz um desenho, nesse caso, essa obra, como é que ela foi feita? Colocaram, assim, as mãos ali e aí foi pintado em volta das mãos, né? E aí deu esse efeito aí bem bacana, tá? Isso daí é chamado de extenso, que é a utilização de um recorte. Você pode pegar, por exemplo, o papel cartão, que é aquele papel mais durinho, fazer um desenho qualquer, um desenho de uma mão, de um bicho e recortar. E aí você coloca esse papel em cima de um outro papel branco e ali no meio você pinta ou com tinta ou com com giz de cera ou com o próprio cosinho de giz de cera ou com lápis de cor. Ou você utiliza a parte que foi cortada ou você utiliza a parte cortada. Tanto faz, né? Se você utilizar a parte que foi cortada, a parte colorida só vai ficar em volta. E aí se você usar a parte que é recortada, vai ficar só no meio pintado. Beleza? Então eu vou finalizar aqui o PowerPoint, vou voltar com a imagem para a gente voltar a fazer o... fazer aqui um exercício da página 26 que vai ficar para casa. Beleza? Então o que o exercício da página 26 traz para a gente? É uma questão, tá? O que você entende por identidade? Número um, registre sua resposta abaixo e depois disputa com o seu colega. No caso de vocês aí online, vocês vão discutir aí com os pais, com os irmãos, né? Com quem estiver aí próximo de vocês. Número dois, em cada espaço do quadro abaixo, escreva uma palavra ou uma frase que represente uma característica da sua identidade. Então vocês vão colocar aí, ó. Tem aí A, B, C, D, E, F, G, H. Então vocês vão escrever uma palavra, né? Em cada quadrinho desse que vai representar um tipo da sua identidade. Né? E aí na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre essa atividade, tá bom? Bom, a aula de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Se cuidem, beleza? E a gente se vê então na próxima aula, tá bom? Tchau, tchau.